É um tipo de trabalho que é fácil de fazer e rápido de fazer, como eu gosto de trazer aqui. Não gosto de trazer nada muito complicado, eu gosto de trazer coisas que eu faço no meu dia a dia. Eu peguei aqui um floral F4 e eu tenho um prato de planta aqui. Como é um arranjo um pouco mais encorpado, se você for usar um vaso, e eu recomendo que você use, que seja um vaso encorpado também. Pode ser uma bacia, um vaso com formato bacia, pode ser um vaso mais alto, pode ser um vaso de vidro, ou vários vasos de vidro juntos, em que você tenha uma base única, com várias peças juntas. Pode ser um pote de cerâmica, de barro mesmo, que você use natural, ou pintado. Pode ser esses vasos de resina, de plástico, que você pode usar na cor que vem do seu fornecedor, ou você pode pintar, enfim, tem um monte de possibilidades que você pode usar para ter soluções de bases diferentes e com custos também diferentes. Essa folha é o seguinte, é uma folhagem da Viva Flora. Todos os produtos aqui vêm da cooperativa Veli em Olambra, que nós somos clientes deles. E essa folha aqui, ela já vem bonita, da Viva Flora, eles têm um cuidado muito legal com o produto deles. Só que, se você usar um produto para dar mais brilho, ela fica mais bonita ainda. E aí o produto pode ser esse aqui, que é um produto que eu gosto muito, que é o Shine da Ecoplanet. Você pode usar também vaselina, a gente também usa aqui. Vaselina líquida que você compra em farmácia, tá? Dá mais trabalho para passar, porque você tem que ficar passando com uma esponja, tipo uma esponja de lavar louça, e aí é uma por uma, e esse produto é mais rápido. Beleza? Então, ó, vai ser um arranjo fácil de fazer. E quando ele é fácil? Quando você não usa muita variedade de material. Quando você trabalha variedade de material, aí o que acontece é que o arranjo, ele acaba que demora mais para fazer, gasta mais material e em tudo e por tudo ele acaba ficando mais caro. Ó, o que você vai fazer aqui? Se você escolher folhas grandes, o seu arranjo, ele tende a ser montado com mais velocidade, o impacto é muito legal. Então, eu escolhi essa folha por isso. É uma folha que tem vários tamanhos, inclusive. E aí você vai trabalhar com o tamanho da folha que você gosta. Se você escolher folhas maiores, provavelmente você vai ter que usar para arranjos maiores, né? Senão ficaria, talvez, grosseiro usar uma folhona muito grande para um arranjo desse porte aqui que eu estou fazendo. E a primeira coisa que você precisa fazer é entender o tamanho do arranjo. Então, eu sei que o arranjo que eu quero fazer é mais ou menos desse tamanho. Uma vez que você entende isso, você começa a explorar as hastes de acordo com o tamanho que você quer criar para o seu arranjo. Beleza, defini esses dois pontos, eu começo o arranjo explorando toda a espuma floral. E para explorar bem a espuma, eu tenho que começar sempre aqui, sempre rente à base. Por quê? Porque aqui eu consigo ter todo esse espaço ainda de floral. Se eu espetar ela assim, eu vou ter dificuldade para explorar esse espaço que está por baixo da folha e eu não vou fazer uma boa, um bom assentamento, que é essa área, que é essa primeira camada de folhas mais baixa do arranjo que dá uma espécie de sustentação para o arranjo, sabe? Como se fosse a asa do avião. A asa do avião, ela dá sustentação e aqui essa primeira camada de folha, ela faz isso. Ela dá essa sustentação, tá bom? E aí a gente pode fazer toda essa camada primeiro, se você quiser, ou não, tá? Não tem uma regra do tipo assim, ah, tem que começar de baixo para subir, ou tem que começar de cima para descer. Tanto faz, tá bom? Não tem certo ou errado. Ó, aqui é o seguinte, esse vaso, apesar dele ser um vaso encorpado, ele é um vaso baixo. Então o que que acontece? Conforme você vai colocando as folhas, as folhas acabam que tampam um pouco o vaso. Então, se você quiser, você pode fazer isso, ó. Levantar o vaso e usar esse arranjo com mais destaque. E aí como é que você levanta esse vaso? Você pode ter caixote, né? Por exemplo, caixas feitas de compensado, e aí você forra essas caixas com tecido, folhagem, é... Nossa, tem bastante possibilidade. Você pode forrar de espelho, de acrílico, o que mais? Você pode forrar de folha desidratada também. Enfim, se fizer sentido, você pode forrar com casca de árvore também, com fibras naturais, tipo fibra de bananeira. Tem que fazer sentido para o contexto da festa que você for montar. Ó, uma vez que eu fiz essa camada aqui, eu posso vir trabalhando a espuma, ó, para criar esse volume. Olha só que interessante. Esse tamanho de folha, para esse tamanho de arranjo, está muito, muito bom. Um arranjo bacana, encorpado, né? Ele deve estar aqui com mais ou menos um metro de diâmetro. Com o vaso, ele deve estar com uns 80 centímetros de altura, talvez um pouquinho menos. E aí é o seguinte, dá para você fazer maior se você quiser, tá? Dá para você usar aí um outro floral, tipo um F8, e fazer folhas maiores, usando hastes mais compridas, e fazer uma explosão de verde, né? E agora é o seguinte, não sei se no vídeo dá para perceber, mas tem floral aparecendo, ó. Vou usar aqui o pitosporo para cobertura de base, que é esse revestimento da espuma floral, tá? Você pode usar qualquer outra folhagem para fazer isso. Galera, é o seguinte, está bonito assim, não está? Eu poderia deixar desse jeito. Agora, se eu tivesse combinado com o meu cliente, e ele gostasse de uma produção floral, ao mesmo tempo chique, ao mesmo tempo exótica, eu poderia sugerir para ele usar alguma flor aqui que continuasse esse movimento. E é isso que eu vou fazer. Eu vou usar aqui, ó, essa que é a orquídea, olha que maravilha isso aqui. Essa aqui é a Oncidium, e ela está criando, olha, o mesmo movimento da monstera. Então ela está continuando, reforçando. Ela está longa o suficiente para eu espetar direto na espuma. Se ela estivesse curta, o que você poderia fazer? Ó, você pode pegar um tubete, colocar a flor no tubete já com água, e aí você inventa um pé falso. Pode ser um palito de churrasco, pode ser um galho, daí você dá um jeito de amarrar o tubete nesse galho, e você tem uma haste mais comprida, e esse aqui quebrou, e a flor fica bem hidratada. Eu não vou precisar disso, mas no caso, se você precisar, é uma estratégia que você pode usar. Assim, né, a ideia aqui era fazer um arranjo com pouca textura, né, mais com movimentos. Ó, eu estou procurando aqui, sempre tem uma frente mais bonita, e eu acho que é essa aqui, ó. A frente mais bonita, né, é essa aí. Poderia ser para uma mesa de entrada, ou poderia ser para uma outra mesa de destaque, por exemplo, mesa de doce, né, você poderia usar, ficaria muito legal. Até para uma mesa de buffet também, daria certo de você usar. E aí E aí E aí Obrigado.